Olá, amigo, amiga aí do YouTube! Tudo bem com você? Estamos numa tarde aqui chuvosa no Mato Grosso, você pode ouvir aí a chuva abençoada aí caindo. Quanto é 25% de 25% de 192? Primeiramente, é uma questão aí de porcentagem, que de repente pode aí cair no concurso público. 25% nós vamos fazer primeiramente isso aqui, vamos começar de trás para frente. Vamos fazer primeiramente 25% de 192, tá bom? Na verdade, 25% é a quarta parte, quando a gente divide um número por 4, a gente encontra 25%. Então tá aqui, quando nós pegamos o 192 e dividimos ele por 4, nós encontramos o que? 48, tá bom? Então, 25% é a mesma coisa que um quarto, né? Porque 100% dividido por 4 dá 25%, 100% é 1 na matemática. Agora, quanto que é 25% desse 48, né? Porque 25% de 192 é o 48, agora nós vamos encontrar o 25% de 48, tá? Dividimos novamente o 48 por 4, tá? Obtemos 12, quer dizer, 25% do 48, né? É a mesma coisa que 48 sobre 4, que dá 12, tá bom? Portanto, aqui ficou a letra B. Diz aí nos comentários para a gente, tá? Se você sabia que 25% é a quarta parte de um número, se você já sabia disso, ou se é novidade para você, tá? Se você assistiu até aqui, não deixar o like, o YouTube vai entender que o vídeo nosso não é assim tão relevante para mandar para o pessoal. Então deixa o like aí, porque isso pode até nos atrapalhar. Se você assistiu até aqui, tá bom? Que Deus abençoe aí a sua vida. Fica uma mensagem aqui de Deus, né? Então Deus está falando aí com alguém que ele é o pastor seu. Não é para você se preocupar, porque não faltará aquilo que você precisa para a sua vida. Basta você confiar em Deus. Amém. Obrigado.